Parintins, uma das maiores cidades do Amazonas. Falar desta cidade hoje é falar de sua festa maior, seu festival folclórico. Na ilha Tupi, na Barana, nasceu o Parintins que eu vou decantar. Parintins, dos Parintins, nome da tribo desse lugar. Parintins, dos Parintins, nome da tribo desse lugar. No seio da mata virgem, a pureza das araras, o som do silêncio morno. Chico da Silva, compositor e cantor, filho da terra, muito bem a caracteriza nesta música. Esta pacata cidade, com aproximadamente 110 mil habitantes, tem sua economia calcada na produção da juta e nas atividades pecuárias. Atualmente, com o desenvolvimento e divulgação de sua festa folclórica, atraindo milhares de visitantes do país e de fora deste, já se pode incluir o turismo como mais uma atividade econômica do município. Parintins cuidou ao longo de 23 anos de manter viva em seu folclore a marca da cultura de um povo, na beleza fantástica de suas histórias, na magia de suas lendas e na emoção contagiante de seu povo. O festival foi ganhando dimensões diante das quais a cidade se assusta. A festa passou a exigir apoio irrestrito de empresários e autoridades regionais para não pôr em risco sua própria existência. A outra vai procurar a tribo das adirás e a dança do tangará, terra de dona siloca, pastoras de meu boi-pumbá. Tudo começou muito simples como uma brincadeira. Por volta de 1913, numa época em que nem havia luz elétrica na cidade, os bumbás saíam pelas ruas sob a luz das lamparinas, passando a porta das casas de pessoas ilustres, nas quais era vendida a língua do boi. Aquele gesto simbólico dava ao grupo a oportunidade de receber ajuda financeira dos habitantes mais abastados de Parintins. Dona Sila ainda guarda na memória essa época. A animada era linda também. Não era assim de mulheres, moças, não brincavam. Só os rapazes. A gente só fazia, apreciar, cantar com eles assim por trás deles. Porque era uma opção de moças, né? Gente, meninas, assim a gente se entretia. Porque nós não íamos longe, meu pai não consentia. Depois eu não estava acostumada a andar longe atrás de boi, nunca foi. Meus pais não consentiram e eu fiquei com aquele costume. Mas eu sempre gostava. Tinha muito boi. Tinha carro pelas portas. Andava na rua, assim que andava em Manaus. Estava lá em Manaus. Assim. Iam pelas portas. Cantar. Aí andam de uma porta, iam para a outra, era assim. A fantasia era simples. Só quem estava arrumado eram os chapéus. A roupa era igual, né? Eram todas iguais. Meus pais não eram daqui. Mas nós é que nascemos aqui. Minha mãe era filha de Belém. Meu pai nasceu em Belém. Mas era filho de cearense e maranense. Mas a brincadeira dos bombás vem de época bem mais remota. Para alguns teve origem no Maranhão, em fins do século XVIII, vindo para o Amazonas com imigrantes nordestinos que aqui vieram atraídos pelo período áureo da borracha. Amanheceu, o galo cantou, vaqueiro vai para a igreja, o sino tocou. Outros achavam que o Boi Bombá havia surgido de uma adaptação do alto do vaqueiro de Gil Vicente. Seja qual for sua origem, a verdade é que o enredo se baseia na ação mágico-religiosa da morte e ressurreição do boi, animal que foi aliado fiel do homem na lavoura. A lenda conta que Catirina, mulher do escravo pai Francisco, desejou comer língua de boi. O marido, para satisfazer-lhe o desejo, roubou um boi do patrão, sendo flagrado ao tirar-lhe a língua. O patrão indignado ordenou prisão ao negro sob ameaça de matá-lo caso o boi morresse. A fazenda foi mobilizada para salvar o boi. São chamados pagés e curandeiros que conseguem reanimar o animal. A festa é, pois, a alegria pela recuperação do boi e a salvação de pai Francisco. Simboliza a reação, a tirania e a opulência dos fazendeiros e senhores de engenho. Ao mesmo tempo, uma homenagem ao dinâmico propulsor de força junto aos negros e escravos. O festival folclórico de Parintins surgiu em 1961, 52 anos depois do aparecimento dos bombás. Nesta ocasião, a JAC, grupo de jovens cristãos, liderados por Raimundo Muniz, sentiu a necessidade de levar o belíssimo espetáculo das ruas e das portas privilegiadas de algumas casas para um palco a fim de ser apreciado por todos. A diocese de Parintins cedeu um terreno onde se realizou o primeiro festival. Anos depois, a prefeitura oficializou o festival folclórico de Parintins e construiu o estádio Messias Augusto, com capacidade para 6 mil pessoas. Quem começou foi a JAC, na pessoa do senhor Raimundo Muniz, que hoje é esquecido pelo folclore, que talvez não tenha nenhuma cadeira lá para sentar com sua família. Foi ele que criou. Depois a prefeitura tomou conta. E hoje se diz, dona do negócio, quando ela devia estar fora, deixando que grupos folclóricos tomassem conta dessa realidade que é o folclore parintins. A gente vai tentar contar, assim, pelo tempo que nós já temos de festa, nós vamos tentar relembrar, né? Então, em 1965, nós tínhamos a JAC Clube, um clube de futebol de campo, e foi fundado lá no prédio aí, da Prelazer de Parintins. E já desde 60, 60, 61, 62, em 65, os bois, os grupos folclóricos de Parintins, estavam acabando, não tinha mais animação, por falta de apoio. Os homens que comandavam o destino da terra na época não ligavam para o festival. Então, o boi estava se acabando, pouca gente brincar, ninguém mais queria brincar. Surgiu uma ideia de a gente formar, fazer o festival folclórico. Na época estava eu, um amigo que está em Silvias, agora o Xisto, e o Irineu, que está em Parintins. E, então, fizemos o primeiro festival folclórico. O festival foi fundado dia 1º de junho, iniciamos dia 12 e levamos até o dia 30. Sendo que o primeiro festival, ele não houve a disputa dos bois, dos bombás. E nós achamos que, para que o boi pudesse progredir, evoluir, nós tínhamos que fazer uma disputa, para animar, para que, e de 66, nós começamos a fazer a disputa, né? Mas esse festival, ele sofreu muita dificuldade, porque os grupos, eles estavam de baixo, então, financeiramente, e nós tínhamos que dar um apoio a eles. E a maneira de dar o apoio seria, cobrando ingressos. Na época, era mixaria, era só um tipo de colaboração do povo. Mesmo com a concentração das torcidas no palco de um concurso, a rivalidade entre elas continuava acirrada. Na verdade, ampliaram ainda mais os ânimos dos torcedores, em torno dos três dias de disputa, nos quais vale tudo para vencer. Nos dias que antecedem a festa, Parintins é uma cidade especial, alegre e colorida. Ela recebe os visitantes, prometendo um episódio inesquecível. Dividida entre o vermelho do garantido, e o azul do caprichoso, suas ruas são um cenário de uma emoção contagiante, na qual turistas e parintinenses se unem sem resistência. Eu prefiro quando chega o pessoal de fora, é um prazer para a gente, né? Quer dizer que vem do Rio, vem de São Paulo, vem de Belém, vem de Manaus, vem de toda parte aí, quer dizer, é uma satisfação, ter os cariocos, os paulistas, os paraenses, os maranhenses, toda espécie, né? Brasileiro, né? A preparação começa cedo. Entre abril e maio, os bombás saem às ruas, numa alvorada, anunciando os primeiros ensaios. Daí em diante, todas as noites, cada grupo se reúne em seu curral, para calibrar a batucada e afinar as vozes da multidão, que nos dias de disputa sustenta firme as toadas de seu boi. O compasso é um verdadeiro desafio ao ritmo, pois é um misto de carimbó e samba, cateretê e marcha. A ansiedade provocada pela fascinante rivalidade entre as torcidas do garantido e caprichoso dá o tom da festa parintinense. O turista desavisado normalmente se surpreende ao perceber que não é possível ficar em cima do muro. Em Parintins, quem não é garantido é caprichoso. O sentido forte de disputa é responsável por um clima de agressividade entre os torcedores que preocupam os dirigentes da cidade e dos bombás. Durante esse período, a Rádio Local apresenta programas voltados para o festival, animados pelas toadas. Carros com alto-falantes desfilam pelas ruas, anunciando a exibição. A cidade fica repleta de bandeiras. O comércio exibe uma infinidade de produtos alusivos às bombás e toda espécie de produtos que possa servir como recordação dos graciosos dias de folia. A cidade mobilizada permanece literalmente dividida. Na parte baixa, predominam os torcedores do caprichoso e na alta, os do garantido. A rivalidade entre as torcidas chega a ser fanática. O torcedor não pronuncia nem mesmo o nome do adversário, referindo-se a este de boi contrário. Nas famílias numerosas, irmãos se desentendem, pais e filhos discutem e casais até se separam quando tomam partido de boi diferente. O que eu gosto da cordeira é bonito, a cor azul, a cor do céu. Vem, tem vezes até que a gente briga por lá, faz. Tem vez que a gente briga, eu vou tratar amigo de novo. É garantido. É, porque ele é mais bonito da cidade e ele é campeão da cidade. Nas delegacias, os presos pedem licença para assistir ao espetáculo. Nos hospitais, os doentes fogem para ver a oitava maravilha do mundo, como os parintinenses definem a festa. As crianças, desde cedo, fazem opção por um dos bois e aprendem a cantarolar as toadas. Boi de raça, de tradição, na sua história, de campeão. Nunca mudou de fazenda, nem de dono, de curral. Por isso o boi garantido é um brinquedo especial. Os quartéis generais, os artistas de cada bumbá, trabalham na confecção das fantasias e alegorias que vão encher de luxo, cor e originalidade o anfidiado. No QG de um boi, seu adversário não entra. Desse modo, a cidade é tomada por um clima de suspense e mistério. O boi é um grande segredo guardado a sete chaves no período de sua confecção. Ele aparece mais perfeito a cada ano, movimentando-se a semelhança de um boi ao natural. As fantasias de luxo e originalidade dos tuxauas e das tribos também são guardadas com muito cuidado. Porque se não colocar essa venda nos olhos delas, elas vêm de provar a fantasia, aí elas chegam lá fora, elas vão contar tudinho como está sendo feito. E nós não queremos que alguém saiba o que a gente está fazendo aqui dentro, né? Porque depois, ao contrário, pode imitar e querer fazer igual. O folclore de Parintins se constitui de várias danças e arraiais. Mas a dança dos bombás, garantido e caprichoso, é a atração principal do festival. Obrigado. Obrigado.